Boa tarde, gente! Meus amigos, esta é a Lili. Hoje aqui em Londres está muito quente, ela resolveu se refrescar, gente. Ela tomou um banho de manhã, agora outro à tarde e ela está muito estressada e eu queria, sim, apresentá-la para vocês. Ela está piando aqui do meu lado e dizer para vocês que é um prazer ter todos vocês. Já se inscreve, deixa seu like, tá bom? E cuidado, gente, com os spams, gente, tá bom? Tem pessoas me dizendo aí, ah, você não está inscrito no meu canal e eu estou, gente, por favor, tome cuidado. Vamos vigiar nossos canais, vamos nos ajudar, vamos ser felizes. E essa é a vida da Lili, eu vou mostrar um pouquinho para vocês, tá bom, gente? Ela interage comigo em outras plataformas, é uma calopsita muito inteligente, vive comigo aqui. Né, bebê? Cheirosa, limpinha, linda demais, eu amo pássaros, eu amo animais. Espero que você escuta o máximo possível. Beijos, vai se escrevendo e deixa o like. Olha, gente, a Lili dormindo, olha. Já é noite aqui em Londres, olha a Lili no bichinho, gente, dormindo. Ela dorme, aí ela bica a orelhinha do outro, quando ela enjoa, ela sai dali, ó, agora, olha, vai sair, ó. Aí ela vem para esse aqui, ó, esse ali, ó, que é o que eu comprei para ela, que eu encapei o chinelinho havaiana. Gente, e essas cordinhas vermelhas, esses barbantinhos brancos que estão aqui, ó, eu passei na gaiolinha dela, porque como as gaiolas daqui são muito brutas, elas são muito, assim, grotesca. As nossas gaiolas no Brasil, elas são mais confortáveis para as calopsitas. Então, o pezinho dela não dá certo, ó lá. Vocês podem ver que ela põe o biquinho na cordinha para segurar, para subir, para subir ou para descer. Por isso que tá feinha, assim, gente, a gaiolinha dela. Fui eu que passei essas fitinhas para ajudar a perninha dela, porque ela ainda é bebezinha. Olha lá, e ela vai segurando com o biquinho, ó, e vai firmando, segura na fitinha. Olha lá, ó, tá vendo? Para subir ou descer. E é assim, por isso que tá cheio de barbantinho de corda, esse pano amarelinho, à noite, a gente tem que tampar para elas dormirem, para elas ficarem confortáveis. E é assim, ó, aí como que ela fica, ó. Ela tá desenqueta no momento, porque eu falei, eu quero filmar os pedacinhos, bem certinho, o momentinho dela. Quem vem brigando com o vovó e neném? Não briga com a mamãe, não. Ai, neném, ai, neném. Você quer que a mamãe coça? Quer que eu coçar? Vamos coçar, vamos coçar, vamos coçar a cabecinha. Ó, gente, quando a Lili tá estressada, nem toca, tá? Mas quando ela quer, por conta livre, espontânea vontade, ela vem, deita a cabecinha no colo da gente para coçá-la. Tem que entender as calopsitas, né, Lili? Lili, o que é que você está fazendo? Não come, Lili. Não come a decoração da mamãe. Vem aqui, Lili. Please. Lili, não bate em mim. Vem cá. Não pode. Vem cá, neném. Ô, gente, olha aí, ó. Eles querem comer a minha decoração. Vem aqui, meu amor. Vem cá, vem. Ó lá, vem. Vem, vem, mamãe. Vem, neném. Vem, não corre de mim. Vem cá. Vem, sai daí. Não pode ficar aqui em cima também, não. Vai pro chão. Vai pro chão, vai pro chão que é seu lugar. É isso aí, ó. Vai refrescar. Ó, fica procurando coisas, né? Lá vai ela pro ursinho dela. Esse aqui é dela, gente, ó. É um ursinho de pedra. Como eu disse, ela ama os ursinhos de pelúcia. Esse aqui é de pedra. Quando ela tá estressada, ela sobe e fica roendo. E tem uns... Aqui é um cofrinho onde eu guardo moedas e ela adotou pra ela. Aí ali tem um espelhinho lá. Ela acha o lugar dela rapidinho. E é assim, ó. Aí quando eu saio, eu deixo preso, né, gente? Às vezes eu deixo solto, mas a maioria das vezes eu deixo na gaiolinha. Vamos lá. Tá vendo, gente? Ai, tchau! Vamos, Lili, dar tchau? Ai, gente, ó. Tá dando tchau, gente. Fala tchau, meus amigos. Eu sou a Lili. Eu participo de alguns vídeos com a minha mamãe nas outras plataformas. Fala tchau, pessoal. Tchau! Tchau, gente. Um beijo. Essa é a vida da Lili aí. Um pouquinho pra vocês.